É isso mesmo, dia 28 de janeiro, né? Vamos fazer a oitava festa, oitavo ano do evento do El Niverfest. As expectativas são muito boas, né? Cada dia, cada ano quebrando recordes e esse ano, com certeza, nós estamos trabalhando para fazer o melhor evento. As canecas nós tínhamos 300 unidades, creio que tem poucas agora lá no Alô Gelado, tá acabando, né? A venda de ingressos também tá sendo um sucesso, né? As canecas vendidas a 35 reais, os ingressos a 40 reais aí, é um preço acessível para a população, entrada de bebida liberada, entendeu? Que é para dar aquele mais caráter de festa de aniversário mesmo. Nós temos o DJ João Vitor, né? O JV, de Alta Floresta, a galera tá pedindo muito ele, e nós temos também o DJ Boca, que vai dar aquele auxílio para a galera aí tocando com a gente também. Esse é lá no Sindicato Rural, né? Que é um lugar muito agradável, então, a partir das 23 horas, a gente vai estar lá comandando a festa novamente. Às vezes, a gente pega, às vezes é beneficente, já fizemos junto com o Léo Clube, né? Esse ano, nós estamos fazendo mais a questão particular mesmo. Por isso que a gente já consegue fazer um preço bem menor, né? Que a gente faz mais para cobrir o custo dos eventos mesmo. Nós vamos contar esse ano aí, ó, com o som de fora, com a iluminação top de fora, equipe de seguranças, né? O próprio local também. Então, a gente contrata a melhor forma para trazer uma festa um pouco mais barata, que é uma festa conhecida na região, os custos são baratos, porque a gente pode estar fazendo um evento top para a galera.